Quero começar tudo de novo Uma estrela me guia e meu caminho vai brilhar Vou dizer tudo sem medo Não faço mais segredo de mim, nunca mais Minha voz vai muito longe Vou me ouvir bem alto e bom sol por aí Tô no que vier Vim pra ficar no que der Se Deus quiser Eu vou chegar, chegar Tô no que vier Vim pra ficar no que der Se Deus quiser Eu vou chegar, chegar Hoje posso dizer que eu me conheço É como se de repente Eu conseguisse ver quem eu sou Vou viver tudo sem medo Não faço mais segredo de mim, nunca mais Tô no que vier Tô no que vier Vim pra ficar no que der Se Deus quiser Eu vou chegar, chegar Tô no que vier Vim pra ficar no que der Se Deus quiser Se Deus quiser Eu vou chegar, chegar Tô no que vier Vim pra ficar no que der Se Deus quiser Eu vou chegar, chegar Tô no que vier Tô no que vier A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL